Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, décimo terceiro dia da nossa quaresma de São Miguel. Durante estes 40 dias, nós estamos rezando, meditando, utilizando o texto do Evangelho de São Marcos. Cada dia um ensinamento diferente. Nesse décimo terceiro dia, nós vamos ouvir aquilo que Jesus esperava dos seus discípulos. E esperando dos seus discípulos aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Antes da reflexão, façamos agora a oração de São Miguel. Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em silêncio, apresente agora a São Miguel Arcanjo aquilo que você mais precisa, a sua intenção para esta quaresma de São Miguel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Amém. 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 Glória a todos. Amém. 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 no princípio, agora e sempre. Amém. Décimo terceiro dia. O que Jesus espera de cada um de nós? Muitas pessoas perguntam assim, padre, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Vamos ver a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Jesus para a vida dos seus apóstolos. Estamos no Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos de 14 a 15. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para que enviasse anunciar a boa nova com o poder de expulsar os demônios. Jesus constituiu, escolheu 12 apóstolos. Qual que era a missão dos 12? Nós vimos agora há pouco que Jesus no Evangelho de São Marcos, ele é o filho de Deus. O Evangelho de São Marcos mostra que Jesus é o filho de Deus. E sendo o filho de Deus, Jesus é alguém que segundo o Antigo Testamento precisava ser, eram os atributos, as características do filho de Deus que viria. Jesus é alguém que ensina e cura. Jesus envia os seus apóstolos para ensinar e curar. Qual que é a nossa missão? A nossa missão, a vontade de Deus para nós como católicos é ensinar e curar. Ensinar a palavra de Deus. Pregar o Evangelho. Falar de Deus. Existem muitos meios para isso. A nossa missão também é curar. Curar não significa apenas fazer milagres. Quem faz milagre é Deus. Nem os santos fazem milagre. Quem faz milagre é Deus. Como que nós curamos? Curamos através da nossa capacidade de ouvir. Curamos através da nossa capacidade de termos misericórdia, compaixão de abrimos o nosso coração para aqueles que estão sofrendo. Querido irmão e irmã, que Deus lhe ajude. Durante o seu dia, que Deus lhe ajude durante a sua vida a conseguir conciliar essas duas realidades. Curar as pessoas na emoção, na espiritualidade, naquilo que você pode fazer. Uma boa amizade, ela cura. Curar as pessoas e também anunciar e proclamar a boa nova. Foi para isso que os apóstolos foram chamados. Mas tem um detalhe muito importante. Nós vimos ontem. Os apóstolos foram enviados, foram chamados para curar e ensinar. Mas antes de tudo, para ficarem com Jesus. Se nós não ficamos com Jesus, nós não teremos força ou não faremos aquilo que nós estamos fazendo por uma motivação verdadeira. Uma motivação que é Deus. Nós faremos apenas por vantagens humanas. Ficar com Jesus, ensinar e curar. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus, diante dEle os joelhos se dobram? Quem como Deus, diante dEle as muralhas desabam? Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória A Ele a adoração pelos séculos sem fim Dele é o poder, a honra e a glória A Ele a adoração pelos séculos sem fim Quem como Deus, diante Dele o gigante vem ao chão Quem como Deus, diante Dele a tempestade se cala Quem como Deus, Sua glória todo olho contemplará O Seu reino não se findará Dele é o poder, a honra e a glória A Ele a adoração pelos séculos sem fim Dele é o poder, a honra e a glória A Ele a adoração pelos séculos sem fim Quem como Deus 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 Quem como Deus